Muito bem, estamos de volta com o nosso Feras do Esporte. Você está na televisão Canal 10, um jeito novo de fazer TV. O programa Feras do Esporte tem agora um novo convidado, mas ainda não vou falar dele não, daqui a pouquinho. Agora nós vamos falar da meia maratona das cataratas que ainda tem 500 vagas, apenas 500 vagas. A corrida será realizada dia 26 de maio e já tem mais de 2 mil inscritos. Os interessados nesta corrida maravilhosa de rua e natureza devem acelerar, apressar, para garantir presença na meia maratona das cataratas. Menos de 500 vagas estão abertas, isso, olha, foi o final de semana. Hoje, talvez, já tenhamos aí um número bem menor. Então, dia 26 de maio, no Parque Nacional do Iguaçu. Não perca esta que é uma prova sensacional. Então, é a sétima edição e é a prova também da demonstração de crescimento, organização, porque ela é feita a seis mãos. Então, está todo mundo trabalhando e aqui na nossa televisão Canal 10, nós estamos colaborando com esta promoção. Muito bem, o Luciano continua conosco aqui, Luciano, mas agora vamos apresentar o novo reforço do Foz Cataratas. É, por acaso, é meu amigo. Viola, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alvi. Está tudo certo? Está tudo em paz, graças a Deus. Está falando casaquistanês já? Não, não. Vamos falar um pouquinho do Viola. O Viola, eu te conheci quando você veio lá de cima. Você veio de onde? De Fortaleza. Fortaleza, é mais um. Aliás, o que tinha de cabeção naquele time do Matelan de 2004, 2005, que o Cidrão trouxe, é brincadeira. E o Viola começou no Matelan. Um timaço aquele do Matelan, deixou saudade, não é? É verdade, a gente tinha um time muito bom, muito forte. Lembra dos companheiros? E o Bério no gol? E o Bério, o Sidney. Sidney. O Jaysson. O Jaysson. O Jaysson está onde hoje? O Jaysson estava na China agora, por último. Na Espanha, passou bastante tempo na Espanha. É. Foi para a China na última temporada. O Cascavel queria ele e tal. Na hora de integrar o Cascavel, ele foi lá para a Espanha. Mas tinha mais gente. Rômulo, né? Rômulo, que hoje está no Dínamo. Rômulo, depois foi para o Moramos, foi para a Rússia. Sidney, Cadu, Reginaldo. Tinha o Partido Reginaldo. Reginaldo e Cadu faziam gols da peça, né? Você tem saudade daquele time? Ah, tinha um bom de se trabalhar. Tem, né? E a cidade era uma loucura. A cidade pequenininha é bom de trabalhar, né? Vocês moravam ali no alto, ali da avenida? Isso. Era uma loucura. E a cidade, ah, cheia de franzinhas lá e tal. Agora você já está casado? Já. Ah, então agora está sossegado. Bom, se você tem saudades, eu vou matar a tua saudade. Vamos rodar agora para você, porque o convite foi hoje no meio-dia. Agora são 18h30, estamos gravando o programa Feras do Esporte aqui nos estúdios do Canal 10. E aí eu corri para dar uma olhada nos meus arquivos. Como eu tenho mais de 3 mil fitas e uns mil jogos, falei, não vou achar. Aí fui lá, olhei meus DVDs, estava lá. Matelã de Humoarama. Então vamos rever aí um pouquinho, porque o Viola, inclusive nesse que você vai ver aí, ele fez uma jogadinha boa, fez gol, fez tudo. Pode rodar, Gil. Matelã recebeu o poderoso Humoarama nesta quarta-feira. Chave ouro do futsal do Paraná. E o Humoarama começa com tudo. Eider, aquele que veio da malve, chuta cruzado e o Berio pega. O Humoarama força com o Hugo, quase o gol. Escanteio. Agora o goleiro Humoarama avança, chuta muito, Jean faz a defesa. Lateral equivocado. Eider é esperto e faz 1x0 o Humoarama. Eider está fazendo seu primeiro gol no time do Moarama. Ele que chegou da malve, 1x0. O Neide ganha, toca bem, Reginaldo, a bola passa perto. Caio para Pedrinho, de novo Caio. Jean está atento. Jean tem pressa, o Matelândia corta. Caio finaliza, à esquerda de Jean. Matelândia trabalha bem, Reginaldo de bico, a bola passa perto. A Deiton para lá, para cá, finalização. A segunda vez é de Davi por cima. Viola pela esquerda, levanta o torcedor a passar por 1, 2, 3, adversário. Mas o gol não acontece. Viola pela esquerda, faz a festa, toca pelo meio. Bola dividida, a sobra é dele, Viola. 1x1. Veja de novo, confusão. A bola está sobrando para ele, 1x1. Hugo mata no peito, protege bem. Chuta cruzado, a bola passa muito perto. Marcinho levanta para ele, também por cobertura. A bola vai para fora, termina o primeiro tempo. 1x1, Matelândia, 1x1, Morama. O goleiro Bério lança a Sidney. De primeira, Jean pega. Veja que belo lance. E o Bério, Sidney, Jean. Aqui Viola ganha. Hugo faz falta por trás, vermelho para ele. O Morama vai jogar dois minutos com o jogador a menos. E aí ele se fecha todo. Aqui Sidney tenta, mas Jean espalma. Passam seus dois minutos, o placar continua empatado. Jean com Rafinha, o Bério cresce, fecha e defende. Igor para Caio, ele corta um, dois, cruza para Igor. A defesa eclética, a confusão que acaba com a chegada da defensiva do Morama. O goleiro Jean no segundo pau e o Bério faz ótima defesa nos pés do adversário. O goleiro Marcinho bate forte e o Bério outra vez. O Sidney no escanteio, o time do Matelândia chama atenção. Cadu é quem recebe e marca dois a um. Cadu, Sidney, Cadu, dois a um. A torcida vai à loucura. O Morama aperta com o Rude pela direita e o Bério uma. Depois, e o Bério a segunda vez. Sufoco do time do Morama. O Morama toca a bola numa delas. Caio divide. Marcinho está fora, a bola entra. Três a um. Meio sem querer. Caio está fazendo três a um para o Matelândia. Rafinha para o Jean e o Bério Spalma. O Morama força pela direita, pela esquerda, tenta de tudo. Mas o Matelândia se mantém vivo e vence a partida. Matelândia três, o Morama um. E Jean, o que o time estranhou mais? Cansaço ou a quadra? O que houve? Acho que o maior fator foi a quadra, né? Acho que a quadra é menor do tamanho. Até tentamos treinar em um Morama numa quadra do mesmo tamanho. Mas acabou também resultando que perdemos muitos gols e a equipe deles acabou fazendo. O que nós não fizemos, eles fizeram. Isso daí tem que servir de lição para levar para o Paranaense agora. Porque saímos já atrás e temos que brigar mais ainda para conseguir classificar agora. Apesar que é o primeiro jogo, tudo bem. Mas cada ponto perdido aqui, fora de casa, complica mais o Paranaense. Não, a gente está vindo jogando na Liga, só quadra 40 por 20. E quando chega aqui em Matelândia, quadra reduzida, pequena, dificulta mais o nosso trabalho. Mas isso não é desculpa. Nosso time foi mal, perdemos o jogo. Agora tem cabeça no lugar. É o primeiro jogo da segunda fase, mas não podemos mais perder esses pontos se a gente quer chegar a uma semifinal. A gente precisava dessa vitória aí para seguir a classificação nessa segunda fase. Uma vitória importante frente à equipe do Morama, que é uma grande equipe. E isso qualifica o nosso trabalho. Vamos trabalhar mais forte ainda para pegar o Copa Gril sábado aí. Se Deus quiser sair para o resultado positivo de novo, fazer merecer o nosso nome de quadra. Tá aí, então deu para matar a saudade, Viola? Está com a carinha de menino ali ainda, hein? Pois, é verdade. Faz bastante tempo, né? O tempo passa. Não vou te perguntar a idade, não vou falar nada. Quero que se jogue bola. Você, depois que saiu do Brasil, jogou aonde? Na Romênia, na China e na Tailândia. Meu Deus. E a comidinha é boa, como sempre. É verdade. É? Esse é o sofrimento da gente lá. Levava feijão com arroz, não? Não, não. Ninguém levava? Não, tinha. Tinha mais brasileiro lá? Tinha, tinha. O Jacso estava lá ainda? O Jacso estava lá. Jogaram juntos ou contra? Contra. Jogaram contra. Ele está bem? Está bem. Aquele menino prometia muito. Mas daí subiu, foi para a Tailândia, né? Comer formiguinha lá. E você? Agora vem para ficar. Isso, agora vem para ficar de vez aí. Se Deus quiser fazer um excelente trabalho no Fosso Cataratas, como eu já fiz durante as equipes que eu passei no Paraná. É, a responsabilidade é grande. Inclusive, o cidadão me ligou. O que você acha desse viola? Falei, olha, não sei. Jogava muito. Então, vai ter que provar. Você não viu o time jogar, não? Você chegou no domingo? Cheguei, cheguei no domingo. Não deu tempo de assistir o time jogar. Você conhece alguém do elenco, do grupo, que está cheio de nordestino aí no time? Mas você estava fora, né? Já joguei junto com o Bruno Oliveira no Guarapuava. É. Contra o Marcinho, foi até mostrado aí no vídeo. A gente jogou contra. Mas você estava no Morama ali? Você entrou naquele jogo? Ah, eu não percebi. Eu podia ter falado para você também. É. Tomou 3x1 do time do Viola, hein? Mas acontece, né? Os demais, Maçarico, já vi jogar pela Liga, mas os demais pouco conheço. Maçarico estava no Botafogo ano passado, né? O último clube dele. Pô, voltou para cá, né? Vamos voltar então a conversar. Viola, você já tem documentação? Porque essas transferências do exterior, as mais rápidas, são 3, 4 meses. Você trouxe a papelada? Trouxe, está praticamente engatilhado aí. Está bom. Se depender deles mandar, eu conheço essa história. Eu já fui presidente de time. Não é fácil. E demora mesmo, né? Você trouxe. Trouxe. Você acha que agora é só desenrolar aqui? Isso, acho que essa semana mesmo já estou regularizado aí, se Deus quiser, para poder ajudar a equipe aí. E fisicamente, como é que você está? Estou bem. Você estava jogando até que dia? Já faz um mês que eu estou parado. Um mês. Não, mês é pouco. É. Mas o Luciano é exigente, vai ter que rebolar, hein? Ah, com pouco tempo aí eu já estou na ponta dos casos para ajudar. Então tá. Não teve contusão, nada? Não. É, a primeira preocupação é essa, quando vem o jogador de fora, como é que chega machucado? O Fosso Futsal teve o Fernando, torceu aí agora, fez uma bela estreia e no treino machucou. Aí alguém já falou, ah, estava machucado, não sei o que é. E os caras falam mesmo, quando chega a gente de fora e a torcida para que ninguém se machuque. Luciano, você já pretende, dependendo dos treinos do Viola, colocar ele para jogar? Ah, porque você tem um número reduzido, né? E não sabemos se o Corbinho vai jogar, o Romarinho está fora, complicado, né? Como é que você vai fazer isso para enfrentar o Cascavel lá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Bruno, né? O Bruno chegou, treinou, a gente viu a qualidade dele, já tinha condições de jogar e eu coloquei para jogar. Os meninos juvenis já entendem isso também. Apesar que eles ficam lá, às vezes, ah, eu quero jogar. Mas isso é bom, porque eles querendo jogar, para mim também é bom. Eles não estão pensando só na Taça Brasil, mas o Viola chegando ali, já mostrando que tem condições, pelo menos, de jogar entre cinco, seis minutos para a gente ir trocando. Ele vai jogar sim, já sabe, quarta-feira contra o Cascavel. Na outra semana, você que está nos vendo agora nos tapes também. Primeiro de maio, na verdade, é quarta-feira ou primeiro de maio, está certo? Isso, quarta-feira. O time não faz uma grande campanha, mas eu estou, pelo que eu vi sábado, mais animado com o Fosso Cataratas, com classificação e boa classificação. Mas, estreou contra o Camorão em casa, tomou quatro a dois. E o Camorão veio aqui depois e ganhou também do Fosso de Saulo. O time encardido aqui. Aí, se foi a Guarapuava, tomou quatro a dois mesmo placar. Aí, foi a Ponta Grossa, seis a um. Lá foi um acidente de trabalho, de percurso. O Ponta Grossa não é tudo isso, né? E aí, ganhou sete a três da CF, Cascavel. Perdeu em quedas quatro a três. Ganhava o jogo. E três a dois com o Fosso. Quer dizer, seis jogos, quatro derrotas, duas vitórias, só seis pontos. O próximo jogo é com o Cascavel fora, depois o Marreco em casa, Copagril em casa, o Moarama fora, Ivaí em casa, Pato Branco, Paranavaí e Maringá. São oito jogos que, pelas contas, no mínimo quatro vitórias. Se não fizer, não sei se classifica entre os doze. É, pelas contas que a gente fez aí, tem que fazer pelo menos 15 pontos. 15? Do jeito que está andando aí, acho que entre 15 e 17 pontos, classifica entre os doze. Mas a nossa equipe, ela vem crescendo. Foi como eu falei, a gente começou muito tarde o trabalho. A gente, entre as quatro primeiras partidas, foi praticamente a pré-temporada da equipe. Foi uma semana antes, né? Barbitral. Mas mesmo assim, o jogo contra... Acho que contra o Ponta Grossa foi um jogo que... Não ia ganhar o jogo. Agora, os outros jogos, a gente tinha condições de ganhar. A equipe jogou até melhor com o adversário, mas acabamos saindo com a derrota. Então, agora, os meninos já estão focados, sabendo que essa pré-temporada já acabou. Agora, tem que jogar mesmo, tem que ganhar os três pontos dentro de casa. Ainda mais fazer o papel de casa mesmo. Se fizer o papel de casa aqui, a gente já classifica entre os doze. Porque você em casa é boa, a tabela não está ruim. Porque quando você pega adversário forte em casa, há um empate, é um bom resultado. Aí você vai nos fracos lá fora e perde. Em casa, os caras se transformam. Então, é bom. Porque você vai ao Cascavel lá. Ah, se perder, não vai morrer ninguém. O Moarama lá. Se perder, não vai morrer ninguém. Agora, e o Pato Branco também. Por acaso, os três times que estão bem no campeonato. O Marreco não está bem, joga aqui. Copagril não está bem, mas é um grande time. Mas eu joguei aqui. Ivaí está lá atrás, lá embaixo. Também aqui. E o Paranavaí, que veio aqui, tomou 4x1 do Foz. Vocês também têm condições de ganhar tranquilo. São quatro jogos bons. Aí tem o Maringá fora também. Quer dizer, a tabela dos oito, Maringá, Pato Branco, Moarama e Cascavel. É o Quatro Pedreira, que se fosse aqui, eles poderiam roubar pontos, sim. Então, se não ganhar lá, não é o fim do mundo. Não é bom, mas... Aí tem que ganhar os quatro que são mais fracos. Paranavaí, Ivaí, Marreco e Osso Dura e Copagril. Mas não está bem, trocou demais o time. E você acha que esses 12 pontos dá para buscar, né? Então, tem que buscar pelo menos três pontos nesses 12. Nem que for uma vitória fora de casa ou três empates. Tem que ter três pontos nos 12, mas dos fora. Dos fora. Dos 12 fora, né? Agora, em casa tem que... Uma vitória, um empatezinho. Em casa, a gente tem que fazer o papel de casa, tem que ganhar os jogos aqui. Isso aí já é a determinação até do nosso equipe, já a conversa que a gente tem. Tem que ganhar os jogos em casa. A característica tua é essa. Você sempre armou times velozes, rápidos, principalmente explorando contra-ataque. Eu lembro bem do ano passado. E você tem, de novo, três, quatro jogadores daqueles maratonistas. Maratonista não, velocista. Os 100 metros, 200 ali. Que é o Binho, é o Romarinho. Quem mais tem aí? Tem os Juvenil também. Tem os Juvenil, tem o Capa, Cirilo. Tem um time, ou o Roger, que anda muito. Então, você tem um time considerável rápido. Isso favorece, na minha concepção, os jogos lá fora. Sim, tanto quanto o Guarapuava. Esse jogo é fechado, saindo. É contra o Guarapuava mesmo, nossa equipe jogou muito bem. Saiu de lá com uma derrota. A gente sempre comenta, a gente não merecia ter perdido lá. Mereceu perder porque foi falta de competência, não chegar lá e fazer os gols. Eu vou dizer o que eu acho desse jogo. Se fosse agora, na quinta, sexta, sete rodada, ganharia do Guarapuava. Por quê? Era começo e o Guarapuava estava descansado. Agora começa a liga, está apanhando no Paranaense toda hora. Foi ali com o Guarapuava, foi o dia incróprio, me parece. Se fosse outra data mais para frente, acho que dava para ganhar. E tem contra o Campo Morão também, né? É só um absurdo, né? A gente jogou muito bem contra o Campo Morão também. Apesar que era o primeiro jogo. A gente estava, acho que, nem dez dias de trabalho. A equipe ainda jogou bem, ainda finalizou mais que a equipe deles. Só que agora é pôr o pé no chão aí. Tem que ganhar esses jogos em casa e tirar pelo menos três pontos fora. Bom, só para refrescar a memória do torcedor, você que está nos vendo agora para o Canal 10, aqui tinha um acordo, a Unipa, que se transformou agora na Fosso Cataratas, e o Fosso de Sal, as duas na Ouro, tudo certo para um time só. Bom, e faltando dez dias para o campeonato, o arbitral não deu em nada. Um dia antes do arbitral, explodiu. Um para cada lado e os dois resolveram jogar. Por isso que o Luciano, inclusive estava na comissão técnica do lado de lá, do Fosso de Sal, voltou ao Fosso Cataratas, o Unipa, e não teve tempo realmente de nada de organizar. Eu nem sei como é que conseguiram montar o time, que ficou um time bom no papel. E por isso, então, a justificativa. Viola, diante de todo esse quadro aí, dos times que faltam para jogar, você jogou em Guarapuava também, conhece bem o futsal do Paraná, pelo menos não está tão fora assim, embora tenha voltado agora do Azar Balijão, onde estava? Tailândia. Tailândia, mas passou pelo Cazaquistão também, né? É isso? Eu passei pela Romênia, pela China e pela Tailândia. Lá no Cazaquistão você não foi, todo brasileiro vai lá, então, deve ganhar bem e o futsal é meio fraco, deve ser isso, todo mundo está lá, indo lá ganhar dinheiro. Então, você veio da Tailândia agora, mas não está desligado do futsal paranaense, né? Você conhece qual é a maioria? Sim, sim. Ou está muito alheio? Não, a gente sempre conhece aqui, sempre acompanha um campeonato onde eu tenho uma admiração tremenda, quando eu não estou jogando eu estou sempre acompanhando, tenho vários amigos por aqui ainda, lá em Guarapuava até deixei vários amigos lá, como o Liberato, o Supervisor, o próprio Baiano, alguns atletas lá, a gente se conversa bastante, no Campo Morão tem conterrâneo meu, acho que... O Pileu está lá ainda, o Pileu não parou ainda, o Ari goleiro está lá também. O Ari aqui foi o melhor jogador contra o Fosso Futsal em quadro. Então, estou sempre acompanhando o campeonato, sei da importância que é o campeonato, sei da importância que é o time estar bem e espero aí que a gente vá dar a volta por cima, sim, vai classificar, não importa qual a colocação da classificação, mas que a segunda fase é um novo campeonato e que a gente vai classificar sim, com certeza, vamos trabalhar para isso, para que a gente possa elevar cada vez mais o nome do Fosso Cataretas. Maravilha! Então, não esqueça, dia 26 de maio vem aí a sétima edição da Meia Maratona. Queria agradecer ao Marcinho, que está aqui no estúdio, já participou do primeiro bloco, agradecer ao Luciano, o técnico competente, consagrado, já que em Fosso, o mundo respeita esse moço que está fazendo no adulto um trabalho há pouco tempo. E o Viola, que está chegando, matando saudade, vendo nossos arquivos, né? E agradecer a presença de vocês. Luciano, obrigado. Obrigado e espero aparecer mais vezes aqui para falar só de vitórias. Com certeza. Viola, obrigado pela tua presença, boa sorte aí no campeonato. Eu é que agradeço, Alvio, obrigado aí pela surpresa. Sempre é bom relembrar os bons tempos aí, para que a gente possa se inspirar e cada vez mais buscar os bons momentos que a gente teve aqui no Paraná. Tá certo. Feras do Esporte vai ficando por aqui. Lembrando os horários, né? Eu vou ler para você aqui o horário, não sei se o Gil vai ter condições ainda de colocar lá. O programa Feras do Esporte. Esse programa que você está assistindo, de segunda a sábado, uma da tarde, dez e meia da noite. No domingo, horários alternativos, entendeu? Pode ser que vá. E os inéditos são na segunda e na quinta-feira, programas gravados aqui nos estúdios da televisão Canal 10. Aí nós temos os tapes dos jogos. Nessa semana você pode curtir o clássico. Segunda-feira, meia-noite. Terça-feira, onze e trinta da manhã, meia-noite. Quarta-feira, duas da tarde. Para você que dorme até mais tarde, né? E na quinta-feira, dezenove horas e vinte e trinta. No sábado, quatorze horas, dezenove e trinta. E domingo, duas da tarde, quatorze e dezoito e trinta. Tá bom? Esses são os horários, então, da nossa programação esportiva aqui na televisão Canal 10. Obrigado pela presença, fique conosco. Obrigado pela audiência também. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho